Então veja, naquele período foi expandido, expandido e expandido. Agora suas próprias contradições começam a criar, nos anos 70 fundamentalmente para cá, na crise cultural, começam a criar bloqueios que ele mesmo não tem mais recursos para deslocar. As medidas tomadas para resolver as contradições anteriores acabam gerando novas contradições que não foram solucionadas as causas, as contradições, que amplificam o efeito e não reduz como pode fazer no período anterior à crise cultural. Porque o capitalismo sempre viveu em crises, por conta dessas contradições, entre outras. As crises cíclicas eram administráveis dentro da ordem. As crises cíclicas anteriódicas permitiam e contavam com recursos dentro da própria lógica para reverter o processo de queda da acumulação e retomar, para dizer o Estado, em patamares superiores ao anterior. Não era só a reafirmação dos períodos de crise anterior. O pós é a crise, o capitalismo impulsionava o capitalismo para acumular mais. Em cada processo de crise, ele realoca recursos. Excesso de capital queima capital. Excesso de competição destrói unidades produtivas. Excesso de disputas interimperialistas destrói-se através da Segunda Guerra Mundial. Se repassiona de novo a divisão internacional do trabalho. O capitalismo tem como um movimento contínuo, por isso se chama periódica cíclica, as crises. E as crises foram o aumento de saneamento das contradições da sua própria ordem, que impulsionaram um novo patamar de desenvolvimento, sempre no sentido da ascendência. E a crise de 1929 é aquela mais clássica que todos conhecemos, que só pode ser concluída na Segunda Guerra Mundial, nos anos 45. Com todos esses efeitos de enxugamento dos excessos, para voltar à acumulação e reequilibrar minimamente produção e consumo. Então veja, esse processo do capitalismo, essa incontrolabilidade, vai dizer o Estado, no processo de crise, começa a transformar e ameaça a sua própria vida, o seu próprio equilíbrio, o seu próprio desenvolvimento. No começo, a incontrolabilidade, a presença, é a sua potência, fez parte da sua potência, quanto o modo de produção anterior. E aí se dá em todas as esferas, em desenvolver ciência, desenvolver mercado, desenvolver materiais, nada do leitinho, é desenvolver, desenvolver, desenvolver. Agora, com a crise, essa mesma incontrolabilidade, ele vai trazer, começa a trazer o espectro da destrutividade. Não só de capitais excedentes, mas de ameaça à própria humanidade. Nesse sentido, eu queria sinalizar a sua questão da crise, para tratar melhor em detalhes a crise no período da manhã. Mas, dizendo a você aqui, minimamente, a diferença entre a crise que sempre fez parte do capitalismo e uma crise estrutural hoje, que não lhe dá condições de recuperar fatais mais superiores de acumulação. Ao contrário, o próprio capital, cada vez que intervir, tem agravado ainda mais aqueles módulos de desequilíbrio na acumulação crescente. Nós falávamos, há pouco tempo, o welfare state, os anos dourados do capitalismo. O prenúncio da crise dos anos 70, final de 60, foi o ápice do capitalismo chegou em termos de desenvolvimento. É o melhor fase, dentro da lógica do capitalismo, que ele pôde oferecer para a humanidade. Foi aquele que ele disse. Tem gente que ele acha que já vai recuperar, nós vamos discutir depois, passou a história. Foi aquela fase de realização de direitos universais, apesar da exploração do resto do mundo. Mas o capitalismo nunca foi democrático, sem dizer para vocês. Tudo que ele oferece é para minorias, é para egípcio, é para camadas, é para a exploração operária. É tudo sempre estratificado. Ele não é democrático nem no mercado, na distribuição, e nem nos benefícios que cada um acumula. Porque há capitalistas grandes, capitalistas mestres, capitalistas pequenos, há todos os estratos sempre. Nem entre a classe dominante e a democracia, porque o sistema não é democrático, é concentrador e eliminador, concorrencial, destrutivo. Mas nesse período, o capitalismo chegou aquilo que é o máximo que ele pode apresentar como alterativo à humanidade. A humanidade não se sustentou. Nós tivemos 30 anos, se ele tiver reunido, nós já temos 35 anos, se não errar as contas, que é o liberalismo. E o liberalismo que agora está se miscigenando no discurso da retórica política, inclusive da esquerda, em outras modalidades. Como é que fala o governo Lula? Não sei se conhece o liberal, talvez. Ele tem um discurso social, um discurso da palavra. Eles dão uma outra parte. Não é liberalismo. O governo Lula, PT, não é liberalismo. O governo Lula, PT, não é liberalismo. Social liberalismo. É, liberte para dizer que é uma outra natureza. Veja, nós estamos com o governo Lula e todos os governos dos grandes países do universo planetário, independente das formas diferenciadas de tentar resistir ao neoliberalismo. Não criar alternativas para o neoliberalismo. Isso não existe. Agora, resistir ao neoliberalismo tem formas aliadas. Aqui não. Teria a Venezuela, em alguns outros lugares. Bolívio, de uma certa forma, resistir não é reverter. Então, veja, nesse cenário, o próprio melhor liberalismo, há 35 anos, com todos os recursos que tem à mão, com todo o autoritarismo, com toda a repressão, com todas as desumanidades, com o desemprego crônico, a precarização do trabalho, a retirar direito e provocar. O capitalismo não teve sequer resistência real da classe trabalhadora para impor todo o seu programa de recuperação e restauração do capitalismo. Não deu conta. Continua refletindo medidas. Continua refletindo medidas. Continua atrapando medidas. Continua atrapando medidas. Estava a dizer, cavando um buraco maior para cavar o demor, o neoliberalismo não deu conta. O próprio capitalismo, estou dizendo que a crise é estrutural. Porque uma das características fundamentais da crise estrutural é que não tem como ser solucionada dentro do próprio sistema. A crise é estrutural, nos parâmetros da ordem existente. É uma crise que exige a constituição de uma alternativa ordem, que dentro da ordem sequer pode ser saneada, a não ser aprofundada no longo prazo. Não quer dizer que vai ser uma linha previsível, quantificada, vai ser um grau, dois graus, dois graus, nada disso. O conceito de crise estrutural de um Estado prevê a tendência e as contradições que o próprio sistema não tem condições de resolver. Mesmo que as resolva nos seus aspectos cíclicos, nos seus aspectos conjunturais, ainda assim a resolução é pontual, de curta duração e de escasso efeito. Logo se repõe de forma diversificada com intensidade maior. Então, a crise estrutural tem essa qualidade. Dentro do capitalismo, não há solução possível. Por quê? O grau das contradições que o próprio capitalismo historicamente gerou, pode enxergar a sua própria existência enquanto a melhor forma de organização social para a humanidade. Coisa que se acreditou no passado recente. Ele dava conta da recondição da humanidade até uma certa forma. Mesmo nas desigualdades e mesmo com exploração. Com a crise estrutural, ele passou a se utilizar de uma forma mais intensa daquilo que o Estado vai chamar, eu estou falando mais de crise antes do Estado. Vocês vão ter que esperar um pouco mais. Porque a crise é fundamental para entender o Estado como atua nela. Na crise estrutural, que vai ser identificada nos anos 70 para cá, no século 20, houve uma inflexão naquilo que o Estado vai chamar, passou de uma destruição produtiva, que é alterar a natureza para transformar em meios necessários à própria sobrevivência, desenvolvimento das suas produtivas, para uma, agora, produção destrutiva. Para continuar com o ontem que destruir riqueza, que já faziam as cíclicas. Destruir a natureza, esgotando rapidamente recursos vitais, finitos e não renováveis, e destruir a força de trabalho no desemprego crônico. Que é uma tendência que eu contava. Um aumento da produtividade. Uma tendência que, desde demais, ele já contava. Na composição orgânica do capital, a tendência do capitalismo, aumentar o capitalismo, diminuir o capitalismo, variável, se acentuou, se agravou, ao ponto de cada vez necessitar menos de força de trabalho e aumentar mais a produtividade. Aumenta a produção, mais o mercado de risco para se realizar na situação, menos gente para comprar e para realizar mais a linha do ponto de cada vez. Então, veja, tudo o que eu estou dizendo que se agravou no período da crise cultural já eram elementos que compareciam e faziam parte da própria constituição do capitalismo. Só que a repetida forma de crise da subprodução, que é o elemento fundamental do capitalismo, é crise de escassez, é crise de excesso de riqueza. Não estou falando de excesso na ONU que precisa. Excesso da produção é a capacidade humana de produzir. O excesso da produção tem provocado cada vez mais a incapacidade da realização, imputando a necessidade da destruição. O mestrado vai dizer, até o período que Marx chama de desenvolvimento do capitalismo genuíno, onde, de fato, ele tinha o primário chamado de caráter civilizatório, levando para os quatro cantos do mundo a capacidade de domínio da natureza e domínio das forças produtivas, que, em ofício, é cansado de modo de produção nenhum outro, agora acaba se transformando no caráter destrutivo. Porque, ao desenvolver, ele tem que destruir para se reproduzir. Não é mais somente nos períodos de rearrumação das crises periódicas. Agora faz parte da normalidade do sistema. Aquilo que explodia como a de 1929 e depois voltava numa normalidade superior de acumulação, agora se tornou a normalidade do sistema. Crise. Vocês aceitam na crise. Muitos de vocês imaginam. Todo mundo acha que a crise é a normalidade da vida. Houve momentos em que... Eu me di no período ali, eu venho pra gente com tanta desigualdade, que só sobrava emprego, eu escolhia emprego. Alguns assim não vão escolher, mas, do ponto de vista social, universal, estão dizendo, no ponto de vista capital, ó, global, que não existe mais possibilidade disso. Nunca houve. E muito menos, agora, que se desenvolva, vamos dizer, situações nacionais que contrariam a tendência da crise cultural. O que está se passando com o Brasil é manifestação da crise. Não é imunidade à crise. Não vou poder dar nesse detalhe. Mas não há mais a possibilidade de casos particulares que contrariam a tendência geral da crise. Nesse sentido, o que o Ministério vai dizer, o que era a autorreprodução do capital, o benefício do desenvolvimento do domínio do homem sobre a natureza, agora se transformou em produtividade destrutiva. a questão, eles têm que nos fazer consumir para destruir a natureza e trabalho humano, para manter a lucratividade. Nesse sentido, que era uma extensão do mercado do seu dono, que era o interior da crise cultural, hoje, por conta daquela tendência à redução da força de trabalho, à diminuição da capacidade de consumo, que esbate limites e transformíveis. A outra característica da crise cultural é quando a própria necessidade humana, o consumo humano vira, o empecilio tem que ser deslocado. Você tem que fazer as pessoas consumirem, mesmo que elas não queiram. E dar condições para fazerem o que elas não podem. O que nós estamos vivendo? Então, nesse sentido, ele mudou a estratégia para a realização da mais-valida. Não é mais a extensão que o Max já fala, não é sabe? O Max já fala do ciclo de consumo. Agora, o ciclo de consumo se mantém, e ele aumentou a capacidade da circulação do tempo, diminuiu o tempo de circulação das mercadorias, provocando já não só a influência do marketing, da propaganda, da interiorização de necessidades artificiais. Ele já faz isso planejado na estela da produção com os artifícios, da audiodescença planejada, da redução calculada da vida útil dos produtos. Uma geladeira que durar 20 anos vai durar 10, a coca dura que devem ser 2 anos, um celular que você podia ficar, uns 5, 6 anos com ele, aparecem novas aplicações e novas utilidades, você vai querer trocar, tem 3, 4. Então, iluso! Mas você descarta, além de outros meios, alica a necessidade dos bens, 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 sofisticação e sofisticação para quem pode. E quem não pode, o Estado, depois vamos explicar melhor, vem e comelabora, comparece, complementa com as políticas monetárias, com as políticas de administração da educação, com as políticas de crédito, com as políticas do ponto de família, com as políticas de inscrição e de renda, com as políticas políticas, em cada momento da conjuntura do sistema, na crise cultural, colabora nessa forma. O Estado complementa, auxilia, suporta, garante, através das medidas necessárias, cada exigência das fases de desenvolvimento diferenciadas. Então, nesse sentido, o Estado atende com as medidas da liberdade. Como o mesmo Estado atendeu as medidas do Fair State? Se quiser falar em referência ao clássico do Fair State, no cenário do Fair State. Veja... Falava para vocês que o fundamento da própria existência humana é o seu social trabalho, em relação ao melhor terreno. E através da capacidade que nós vamos adquirir, e a própria história da humanidade comprova isso, a capacidade que vamos adquirir em desenvolver o domínio da natureza, realizando necessidades, satisfazendo necessidades humanas. Gera novas necessidades. Desenvolve novas potencialidades. E nesse sentido, o desenvolvimento vai se dando da forma, hoje, muito mais destrutiva e anárquica, mas ele não tem como ser interrompido. O próprio José Paulo Neto, a gente da área civil social conhece um pouco mais, talvez alguns não. Ele vai dizer, mas na crise, o próprio capitalismo vai explodir e gerar, que ele falou, a possibilidade, vai entregar de bandeja a possibilidade do socialismo? Não. O capitalismo só produz capitalismo. Ele vai produzir capitalismo até a destruição da própria humanidade. Ao destruir o capitalismo, destrói a humanidade, que é a única forma de uma evolução social existente e possível nessa ordem social. Essas alternativas não sobrevivem. Essas alternativas dependem do núcleo globalizado, da própria ordem do capital. Então, veja, capitalismo só vai gerar, capitalismo vai destruir a humanidade. A humanidade tem que ter alternativas ao capitalismo. E, para isso, as forças fundamentais que dizem defender os interesses da emancipação e do trabalho, na história, em marxismo em geral, vivem uma profunda crise. Crise que muitos sequer querem admitir. Crise que alguns dizem que é só uma mudança de política, de estratégias e táticas de organização ou de programa. É uma crise profunda, que se expressa, inclusive, como disse Ivo Toné aquela manhã, sequer reconhece como fracasso as experiências de construir alternativas ao capitalismo como essas que eu citei em Lundas aqui. Não foi fracasso. Não deu certo. Mas fez isso e isso. Aquilo nunca foi socialismo. Aqui não tinha qualquer condições de se desenvolver no socialismo mantido a forma de exploração do trabalho, como foi no caso mais típico da União Soviética. Muitos atribuem que foi só uma questão de burocratização do Estado. Que foi só uma questão de direção política. Que não é uma questão da estrutura da forma de reprodução social fundada na exploração do trabalho. Porque o socialismo teria sido resolvido na esfera da economia. Faltava resolver na esfera da política. Olha quantas coisas extremamente sérias. Estou falando assim, mas extremamente sérias. Hoje, valiosos companheiros ainda defendem essa posição. De que faltava só um complemento da esfera política para transformar em socialismo a União Soviética. Estou querendo apontar para vocês esse outro caminho para chegar naquele mesmo problema que nós erramos da contaminação neoliberal, da disjunção do que é com a economia política. Como se a economia pudesse prescindir da política e, portanto, ter um desenvolvimento autônomo. Não necessitasse do aparato institucional e biológico estatal. E como se o Estado pudesse ficar carente de algumas determinações e deixando liberdade para a economia seguir o ciclo sem o seu apoio e o seu complemento enquanto esfera vital para a reprodução da totalidade social. Da mesma forma que o liberalismo tenta separar a desigualdade econômica da liberdade na esfera da política para a gente pelear com direitos, pelear com participação do Estado, pelear para legalizar partidos de esquerda, pelear com uma série de coisas. Em nenhum momento todas essas conquistas que realizamos contrariou o papel que o Estado exerce de manter as condições adequadas à reprodução do capital. Em nenhum momento o reconhecimento dos direitos baixou a taxa de acumulação. Em nenhum momento a realização dos direitos universais suavizou, atenuou a acentuação da exploração da força de trabalho. Em nenhum momento a democracia pôs limite na extração da maioria. Então veja, para nós, de esquerda, realizamos aquilo que é uma mistificação posta pelo pensamento liberal. Vamos lutar na esfera da política, avançar, 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 depois do papel do fundamental. Para o liberalismo é isso mesmo que devemos fazer. Porque enquanto vocês lutam, pelear e a gente diminuir os espaços que vocês podem avançar, nós estamos protegendo o fundamental, a reprodução ampliada, expansiva do capital, a exploração da força de trabalho. Nós incorporamos, ao ter uma visão de Estado que muitos de nós têm, a visão liberal da disjunção entre a esfera da política e a esfera da economia. Como se houvesse uma autonomia de um espaço em disputa para ser ocupado e que pudesse, ao ser tomado por forças, intencionalmente representativas do pensamento da classe trabalhadora, viesse a transformar esse espaço em defesa do trabalho contra o capital. O que é hoje, depois de tudo que eu falei? Lutar contra o capital. É lutar contra a sua capacidade de exploração e de acumulação da riqueza em cima da força de trabalho. Não é lutar no parlamento por eles. Não é lutar simplesmente para restringir uma democracia mais radical ou menos radical. Isso tudo é absolutamente absorvível, pela forma fundante, da reprodução, da dominação, da força do poder econômico e do capital. Tem para exercer o poder político, mas será do Estado. Pensarmos a dizer, o Estado é uma esfera da sociedade que vem de ele, os fundamentos daquele capítulo 9, da origem da sociedade, da família, do Estado, ainda, mesmo que se possa fazer alguma contestação, algumas pesquisas antropológicas avançadas dos anos, 19 para cá, aqueles fundamentos antropológicos do Estado ainda são extremamente preciosos, as pessoas sequer nos conhecem. O que ele vai dizer? O que ele vai dizer? O que o Estado surgiu, antes de chegar no primário, o que o Estado traz para o debate na crise cultural, em 1895, não, 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 errado de corrido, em 1895, ele vai estar dizendo, resgatando a investigação histórica do passado, desde o início da sociedade clássica, que o Estado tem uma data para surgir. Ele tem um aumento no desenvolvimento da história da humanidade para surgir. Ele não surgir de nada. Ele tem um economista, um economista que fala assim, não, o periodismo nasceu do repônio. Que ótima cidade. Não nasceu do repônio. Não nasceu do repônio. Não nasceu do repônio. O Estado também nasceu do repônio. O Estado também nasceu do repônio. O Estado nasceu de uma coisa que está ali, que qualquer um toma, qualquer um faz o que quer, cada um desenvolve do lado que quer. O Estado surgiu, lá no momento crucial do desenvolvimento da sociedade humana, na pré-história, na transição da pré-história para a história, quando a própria sociedade humana conseguiu avançar no domínio das forças produtivas, do neolítico, na passagem para os dados mentais, quando dominou a domesticação dos animais e a atividade agrícola, quando se tornou de sedentária, quando pode produzir sedente. Tudo isso é um longo processo de desenvolvimento histórico. Veja, o neolítico é mais de 570 mil anos. O neolítico é de 30 mil anos a 10 mil anos. A aceleração do processo de domínio do homem diante da natureza. E depois, em dados mentais, a transição para as primeiras formas de civilização, Mesopotâmia, Índia, Egito, vai ser mil anos. Já é uma fase de transição. O Estado vai surgir nesse momento com a necessidade. Ele não surgiu de uma ideia brilhante de alguém. Foi um meio necessário. Meio, ó. Meio. Não é finalidade. É meio. A finalidade é a produção do excedente. O meio necessário para, no surgimento da propriedade privada, produto da capacidade de produzir mais do que a sociedade consumia para a sua reprodução, de desenvolver as suas produtivas e proteger as propriedades privadas daqueles que não tinham. Porque era o domínio absoluto da escassez. O domínio absoluto do arcadismo ainda do desenvolvimento das suas produtivas. Apesar de saltos e opostos fundamentais naquele período. O domínio paralítico e o domínio paralítico. Então, veja, o Estado foi colocado como uma mediação necessária posta por exigências fora da história da política. Fora do formato institucional. Foi o aparecimento do excedente, que gerou a propriedade privada, que gerou a causa dos proprietários contra os não proprietários, que vai fundar a base, vamos dizer, social do escravismo, que pôs a necessidade de um aparato de força posto pelas classes proprietárias para defender a propriedade privada daqueles que não tinham. Não foi para administrar e resolver os conflitos, vai dizendo. Foi para manter a sociedade sem que ela se destrua em si mesma. Administrar os conflitos, não resolver os conflitos. E mais uma passagem fundamental. Mais um exemplo que nunca hoje para a gente poder analisar efetivamente o papel da sociedade social no Estado. Ele vai dizer o seguinte. É uma classe que vinha economicamente poderosa, portanto, proprietária, que constitui essa esfera da política e da violência para se transformar em politicamente dominante. Olha, a relação de fundante para fundado, mas não é no sentido de disparidade. De um é independente do outro e coloca o outro de uma forma unilateral. Isso o Nessaro deve atacar brigantemente no texto dele. É de simultaneidade. Ao mesmo tempo em que se desenvolveu a propriedade privada, se desenvolveu uma esfera de ordenamento político para manter o autorismo de classe num nível de tolerância que não impedisse o desenvolvimento da própria sociedade. Surgem simultaneamente. Nessaro vai usar o termo, não é em consequência dele. É com funções distintas e ele vai dizer mais. Estruturalmente distintas. Na esfera da produção da riqueza, da propriedade privada, o proprietário privada está consumido para manter aquela ordem de funcionamento. Na esfera do ordenamento dos antagonismos sociais, aí na linguagem de Estado, mas coincidente com o fundamento posto por Engels, ele vai dizer que é um comando político separado da própria ordem dominante do capital. ele vem, ó, para atender exigências posto por aliança do fundante que é a produção das condições materiais de existência da sociedade. Não é nem autônomo que surgiu do repórnio, brincando, fazendo uma analogia, me perguntei, mas eu conheci muito porque eu não falo de nada dela ali, então eu estou fazendo para cá, tá? E nem é dispensável, ou mais, o Estado vai dizer, não tem uma relação de unidireção, não é uma relação unidirecional, porque a economia decide e o Estado atende. Ele vai chamar, nos termos de Lukács e de Marx, uma relação de complementariedade, com funções estruturais distintas, mas que mantém uma relação de reciprocidade dialética para complementar. Olha, nós temos um sumário, um sumário, um sumário para vocês. uma reciprocidade dialética, que não é uma reciprocidade dialética, que implica em equilíbrio. Hora um, hora outro. Hora um desempenha uma coisa, outra, hora outro. As funções estruturais são distintas, ambos precisam interagir para que a totalidade seja produsa, mas que não elimina a reciprocidade, não elimina o aumento predominante, que é o primado oncológico, da economia, do trabalho e da produção da defesa. Portanto, nessa relação de reciprocidade, ambos são fundamentais. o Estado não é desprezível para nenhuma ordem social. Enquanto houver sociedade baixa. Enquanto houver sociedade baixa. Nenhuma ordem social. Nem anterior, nem essa que a gente viu. Ele é fundamental. Não é como ter a dominação política. A dominação política é o complemento com a dominação econômica da exploração da força de trabalho, que é o elemento fundante de toda a socialidade. Portanto, nessa reciprocidade dialética, o fundante é a base material da existência. O fundado é a esfera da instituição política. que interagem e são fundamentais nessa reciprocidade. Um não existe esse problema. São complementares. Com o predomínio daquilo que possibilita a existência da vida. Que é a reprodução, uma relação à natureza, uma forma da relação capital nesse modo de produção. Então vejam, o próprio Estado tem papéis muito específicos para exercer. Ele tem essa função social. O que a gente fala de função social? O livro está acentuando esse conceito, que vem de Marx e, no caso, se desenvolveu evidentemente na ontologia. Não importa a forma do Estado. O que importa é a função que ele exerce de dar as garantias políticas para a reprodução da ordem da totalidade social em cada momento histórico. e no capitalismo do capital. Portanto, não basta isso em nossas críticas, do Marx, lá na fritense. Ele fala, evidentemente, não adianta lutar pela forma do Estado. Tocar o Estado pelo outro. Mas até os mais radicais estão lutando pela forma do Estado. E não pela natureza, a função exercida pelo Estado. Que é o que a gente está colocando aqui como fundamental, como bem-vendo. Para saber, inclusive, quais lutas e de que forma interviram o Estado. Então, veja, o Estado, portanto, ele tem essa função que foi posta historicamente. E aí eu antecipo, já está em Engels e também já falo quantas vezes que eu cito aqui, Marx e Dúvidas, Lucas e Dúvidas, que, da mesma forma que ele surgiu para atender algumas exigências do desenvolvimento e surgimento da classe, da sociedade de classes, ele deve desaparecer quando essas mesmas exigências e condições postas se alterarem e substituir a uma sociedade emancipada. Não é o Estado que vai garantir o socialismo, olha. Não é o Estado que vai sustentar o direito da reprodução da classe trabalhadora, como fez a União Soviética, como faz China, como faz Sul, como faz Venezuela. O Estado não pode ser o agente, o sujeito, o espaço da realização da emancipação. Porque ele surge para manter a sociedade de classes, manter a comunidade privada. Mesmo das formas mais democráticas que possam parecer como experiência venezuelana, muitos parecem. E não é. Estudem para ver. Não é. Não aceitem a propaganda policíntica. Nós somos investigadores. Nós somos cientistas sociais. Vão para os elementos que descrevem como funciona a Venezuela. Tem experiências originais, valiosíssimas, mas que não são predominantes, estão subordinadas à burocratização, à corrupção e à hierarquia das classes e do papel do Estado exercido na sociedade venezuelana e no desenvolvimento do socialismo bolivar. Não tem nada de socialismo. Esses princípios estão sendo fortalecidos para manter aquela experiência. E já estão demonstrando sinais evidentes de fracasso. E não o que eu desejo. Mas pior é mistificar. Pior é mistificar. A gente se torna mais incapaz de tirar lições e superar todas essas experiências que ainda não fizemos, como disse da Cris Marx. Então, voltando ao Estado, essa gênese, essa forma de fingimento na história, esse papel que eles exerceram lá no escravismo, que eles exerceram de forma diferenciada, de forma de organização, inclusive, política, militar, diferenciada no escravismo, do Estado centralizado. O Estado que nem aparecia, muitos hoje, nas primeiras aulas de história econômica, eles vão dizer que não tinha Estado. Muitos vão dizer que não enxergavam o Estado no feudalismo. Por quê? Por meio da forma do Estado. No feudalismo, a classe sociedade exercia o papel concentrado em todas as funções que o Estado hoje centralizado exerce enquanto Estado moderno. Porque o que tem que ser examinado é a função que ele exerceu desde a sua gênese, as formas e adequações que ele está fazendo no decorrer da história, não por vontade de um dirigente, de um imperador, de um rei, como é a história oficial, mas adequando-se às exigências da reprodução da base material da vida, no escravismo, no feudalismo e no capitalismo, a diversas formas de Estado. O Estado moderno já adotou, e nesse ano vai dizer, não mudou um grau do desenvolvimento do capitalismo. Ao contrário, ele só foi se alterando e se adequando para atender às exigências da esfera de alguns Estados nacionais, como o Estado nazista e fascista em dados momentos da história. E pode conviver, na mesma era histórica, se alterar a era histórica, Estados democráticos, monarco-constitucionais e fascistas. Por quê? Porque a base que sustenta e requer essas alterações continuou a sua reprodução, que é a relação ao capital e a exploração do trabalho e a acumulação expansiva do capital. Porque ele é o fundante, para ele que Estado se modifica, para ele no sentido de dar garantias para a reprodução do todo. Portanto, o Estado nazista, na Alemanha, foi uma necessidade, com aquelas circunstâncias de crise do capital, para não encontrar uma forma de disputar com mais força a divisão internacional do mercado, oprimida pela Inglaterra, França e outros países, que eram coloniais e tinham mercado de consumo, e uma série de dados históricos, para entender que não foi uma arma deslocada do Hitler, muitos já sabemos que não, mas, ainda assim, o nazismo foi uma essência do capitalismo. Aquilo foi uma manifestação do capitalismo, pontual, que não pode ser generalizado, porque, pela violência à força permanente, não se mantém a liberdade do mercado, nem a liberdade da venda à força de trabalho, os seus princípios de liberalismo, mas aqueles Estados todos, eu fiz três aqui para vocês, continuaram adequando-se e fortalecendo o desenvolvimento do capitalismo, sem qualquer alteração da sua natureza, das suas tendências e das suas finalidades, porque ele é fundado e não fundante. A linha de continuidade permaneceu, um Estado em que o complemento vai se adequando a cada momento, a cada exigência, seja nacional, seja global hoje, globalmente, no ponto de vista das ações desenvolvidas, que dirigem a reprodução do capital social brutal, é o meu examenismo. É o formato de políticas em geral e de ordenamento do convívio social-democrático, que também é o mesmo. vem pela mão de um trabalhador, de uma erguerimeira, ou vem pela mão de uma direita qualquer, que não é agora direita qualquer, não é qualquer, mas é uma variação da direita moderada americana. quem fez a transição da forma de administração dos instrumentos de Estado para criar condições de recuperação do capitalismo na sua crise, com a introdução das medidas neoliberais, foi Niterran, foi Lula aqui. não precisou nem trocar os governos, porque eles são o quê? Personificações do capital, para operacionalizar essa esfera da política em benefício da reprodução da totalidade do capitalismo. E administrar os conflitos, ora defendendo interesses, vamos dizer, nacionais, de suas capitalistas nacionais, ora administrando os conflitos intercapitalistas dentro da nossa nação. O Estado, além de dar as garantias políticas de dominação da classe trabalhadora, vai dizer, nesta área, ele tem como função fundamental, e isso exercita a esfera do parlamento, é uma esfera de um Estado capitalista, um Estado de classe, um Estado do capital, e é do capital. Tem arrepios quem ainda não reconhece aquela passagem clássica que todos negavam até muito recentemente, de que o Estado é o comitê que defende os interesses da classe trabalhadora, da classe capitalista. Veja, quem usar o termo que for executivo, administra, o que for, função social é essa. a crise de hoje, a crise de hoje, eu tenho muitos amigos gramichianos, me pergunto, me pergunto, me pergunto, a crise de hoje, está deixando os gramichianos que defendiam como Carlos Nelson, ou tinham o Estado ampeado, e saíram injustas, e não conseguem mais defender onde é que está. Onde é que está? Porque o Estado foi se adequando cada vez mais a tendência desse jeito do capitalismo em crise, que não dá nem margem com uma democratização ilusória, aquela história que diz que não é efetiva. Nem margem para isso. Hoje, o próprio Estado, que deu e reconheceu, deu no sentido da luta de classe. Eu estou ignorando a ação do sujeito da luta de classe trabalhadora. Mas quem recorrece direito é o Estado, se não o mundo é direito. A gente brinca para quê? Mas só temos quando ele reconhece. Nós só temos o sindicato porque ele recorregou. Nós só temos o partido porque ele reconhece. Antes era o meu destino, mas tem que projetar, estar, estar, estar os requisitos, senão a gente não tem o partido. O Estado é o mediador de todas as esferas das nossas possibilidades de luta política. Eles emitem os parâmetros, os espaços, as formas de realizar a luta. Tem um texto muito interessante, de uma pessoa que fala com alguma que tira o Lúcio, em 1872, que é o de um rolo. Eu não poderia, fiz as teses, de jeito nenhum. Tomar o poder, sem tomar o Estado. Tomar o poder, sem tomar o poder. Tomar o quê? Mudar o mundo, sem tomar o poder. Não concordo com essa tese. É um outro tipo de variação. Mas tem um textinho dele que eu uso na minha mãe do mestrado, ou em que eu falo, pequenininho que chama Teoria Marxista da Administração Pública, no espanhol, no México. Ele vai traçar lá uns elementos muito interessantes sobre como é que nós, pelo menos nós, vocês de educação também, boa parte, que vão estar na feira do Estado. O nosso patrão é o Estado. Como é que nós funcionários públicos atuando marxistas dentro do Estado? E tem passagens incríveis. Como é que a gente vira o intermediário da luta de classe real para modular a luta de classe para ser aceita, ouvida e reconhecida dentro do Estado? A gente produz uma obsessura, a gente produz uma série de mediações que o próprio movimento de classes incorpora, porque senão não tem espaço para levar autenticamente as suas verificações, se não for pelos canais oficiais abertos, que vão acabar no parlamento virando lei e reconhecendo o povo. Veja, muito bom ter liberdade aqui. Na hora de valer a liberdade, somos nós que vivemos quando, como, onde e cumprir. Quando e como. Então veja, o que eu quero dizer para vocês é que o Estado está presente não para favorecer a luta de classe. Isso o mundo já sabe. Não para permitir que, ao tomá-lo, ele abra a mão da sua própria gênese histórica, da sua naturista função social, que não está na cabeça da gente. Não está na correlação de força. Esse tema é extremamente utilizado. Correlação de força, eu brinco, vocês me perdoem que eu já estou exagerando aqui na intimidade com vocês. Mas tudo aí virou placebo, eu falo. Correlação de força é um tempo que cabe para tudo. Tudo cabe. Quem faltou correlação de força? Vale correlação de força. O que é isso com relação de força? O que é com relação de força? É ter 200 caras na porta do prefeito? É ter, sei lá, tomando a prefeitura, ocupando a universidade? É o quê? Tem mil formas de essa correlação de força se manifestar. E ela pode ser reformista, ela pode ser liberal, ela pode ser entreguista, ela pode ser tudo. Com relação de força não tem vazio. Ele não tem qualificativos. Ele serve com o placebo por causa disso que eu estou dizendo. Ele não tem vazio, ele não tem vazio, ele não tem vazio, ele não tem vazio. Ele não tem vazio, ele não tem vazio, ele não tem vazio. Ele não tem vazio, ele não tem vazio. Eu tô querendo dizer, Pedro, estou tirando um pouco de ironia, pra gente ver a gravidade das coisas que nós pensamos e nós reproduzimos. Não há qualquer possibilidade do Estado deixar de exercer a sua função social. Porque ele é vital, ele não é um setor acessório que uma hora o capital pode usar, outra ela deixa lá para a esquerda e depois volta. Mesmo quando a esquerda assumiu o Estado, ela veio para cumprir o papel e o programa do capital, não veio para cumprir o trabalho. E quando cumpre, entre aspas, atende minimamente demandas do trabalho, é uma função também do Estado. Ao ele ter que administrar o conflito de classe, o antagonismo de classe, de uma relação que eu dizia lá atrás, de dependência estrutural, ele tem que atender o capital e administrar o trabalho. Ele não pode ver as costas do trabalho, ele tem que ter políticas do trabalho, ele tem que administrar as necessidades do trabalho, que é a força de trabalho que tem que ser reproduzido, que vai produzir a riqueza. Ele tem que agora, na crise, salvar da indigência e dar a miséria extrema milhões de brasileiros. E tira todos os direitos, precarizar o trabalho, baixar o valor do salário, tudo ele faz. E faz isso. Dentro do serviço social, fala, não, mas está salvando vidas. Ele está crucificando o futuro da classe trabalhadora. Criando essa dependência anestésica com o nosso caminho. Então, veja, o Estado, quando realiza políticas também do trabalho, está cumprindo a sua função. Não está se voltando contra o capital. Entendem a diferença? É a função dele, dizia lá atrás, Engel, administrar o conflito. Não para resolver suas causas, mas para manter um grau que não impeça a reprodução da totalidade social, de uma sociedade clássica, de fato, no caso, do capitalismo. Então, veja, ele tem um papel fundamental. Não só para dar garantias políticas de defesa da propriedade. Não só para desistar os conflitos de classe. Mas tem um aspecto mais vital. No momento da crise, ele acentrou mais ainda essa sua participação. que é manter a coesão, tentar administrar o desequilíbrio permanente contraditório do capitalismo de produção e controle. Entre produção e controle das condições de produção. Através de todas as políticas de administração dos trabalhos, das relações de trabalho, da valorização do trabalho. Não só nem direito, administrar mesmo a regulamentação trabalhista. Por isso, em toda a história. E tem, também, que administrar, o que Marcos Cristal fala, três efeitos estruturais. Produção e controle. Tem que manter a produção. Controlando todo o processo da reprodução, inclusive, administrando o que ele chama de recalcitrância da força de trabalho. É um elemento que, muitas vezes, a gente esquece. Por mais alienado, por mais inconsciente, por mais imobilizar que seja a classe trabalhadora, ela reage universal e infinitamente enquanto ser humano subordinado a outro ser humano. É uma reação que pode ser inconsciente, pode ser negativa, pode ser violenta, pode ser dissimulada, mas a total identidade entre dominador e dominante de seres humanos à mesma espécie é inalcançável. Por que o Estado existe? Porque isso é um fundamento ineliminável. A desigualdade humana é uma construção social. Porque somos seres humanos iguais. Nascemos iguais, biologicamente, fisiologicamente, podemos nos desenvolver em termos potencialidades iguais. Um se desenvolve, outro não, por conta das condições sociais e materiais da própria existência. E esse que não se desenvolve, com menos conhecimento que tendo as razões da sua desumanidade, não aceita a subordinação. Todos nós sabemos que, na relação nossa com os nossos empregadores, qual a relação é a mais banal, dentro da casa da gente, com os trabalhadores domésticos, e dentro de qualquer empresa, é sempre a vigilância. Porque uma hora alguém vai negligenciar, fazer corpo humano, porque não há uma identidade, de exploração, explorador, não vai haver nunca. Somos seres humanos iguais. Vou brincar, hein? Aqueles gostos de cães e cães. Há 2015, o único que não precisava, da venda oferece do homem, era o cão, porque ele dá, se nada ele troca. Ele se submete totalmente à relação humanizada que tem com o ser humano. Ser humano com o ser humano é ruim. Ser humano com o ser humano é impossível. A gente se destrói, mas a gente não aceita a condição de subordinação e de desigualdade. Então, veja, essa recalcitrância exige do Estado a administração tanto na forma material, bolsa-família, sobrevivência, como ideológica, como na parada da educação institucional. É tudo, vamos dizer, ideologicamente, as diversas esferas da ideologia estão condicionadas com a sua especificidade de desenvolver cada campo, os seus meios e instrumentos, a reproduzir o todo, não contrariar a reprodução do todo. Claro que nessa esfera, essa é sua função. Dentro dela, tem indivíduos, setor, grupos. Mas a função da educação, a função da ideologia em geral, da religião, de diversas outras esferas do complexo social total, estão condicionadas, só tem sentido, só ganha interação com a lógica do capital, reproduzindo a lógica. Porque o capital é totalitário, não é democrático. O capital subordido é incontrolável, não é controlável. E é assim que ele está se mantendo, na linda, no quinto século da sua existência. com todos os danos que causam com a humanidade. Então, nesse sentido, o próprio Estado, retomando a ideia de que na crise ele assume um papel ainda mais importante, ele vai ter que suprir algumas deficiências agravadas daquilo que é capitalismo sempre, distribuição, descontrodução, controle, eu estava falando do controle até agora da classe trabalhadora, que é um controle que exige permanentemente a administração do Estado em todos os meios, inclusive a educação, ideologia e tudo mais. consumo, que é um ponto modal, que é a realização da mais alia, vem capital. Tem que ser comprada. E ser comprada com o capitalismo, não é que ele te use, é que ele precisa. Comprar. Eu compro o valor da rua. Dez rabatos. Usa um. Realizou o capital, realizou a circulação da mais alia, e o capital está muito bem ubicado. A gente vê no lixo fenomenal, uma superprodução fenomenal, uma distorção de prioridades, que nós acabamos consumindo materiais alienantes, e não consumindo bens que possam nos capacitar, desenvolver sensibilidades humanas, é alienante em todas as esferas, mas o Estado precisa também, nessa esfera, participar como consumidor. e na crise, mais do que nunca. Comprando. Já no período do Offer State, só foi possível aquele dado que é exerido. Não é no sentido, simplesmente, de tentar reverter uma tendência, aumentar a demanda efetiva, toda aquela linguagem econômica. Mas o papel efetivo que possibilitou a distribuição de parte da produtividade alcançada, com direitos universais, e aumento do valor real dos salários daquelas, fazendo aquele trabalhador daquele lugar do mundo, foi em função da própria ajuda que o Estado forneceu, através da compra dos materiais necessários para o fornecimento dos benefícios sociais, saúde, educação, educação, sanidade social, e tantos demais. Esse elemento não foi só reconhecimento de leitos. Foi reconhecimento de leitos, de profundas lutas realizadas muito anteriormente, mas que só pode ser reconhecida e implementada porque se transformou em vantagem para a própria reprodução triada do capital. Há direitos que retraem a extração da mais-alí e não são reconhecidos. E quando, por acaso, ocorram, eles são contornados imediatamente por outra forma de reposição da mais-alí explorando novamente a classe trabalhadora. Portanto, todos esses avanços fornecidos pelo Estado ou reconhecidos pelo Estado e implementados pelo Estado, mesmo que com as lutas mais radicais da classe trabalhadora, só se tornam reais, efetivos, se tiverem consonância com a função que o Estado exerce da garantia para a reprodução triada do capital. E, portanto, o que era, aparentemente, vantagem da classe trabalhadora, eles estavam falando, é vitória da classe trabalhadora e sucesso do capital. Porque aquelas mesmas vantagens fortaleceram o capital, não enfraqueceram o capital. Enfraqueceram a classe trabalhadora que, naquele período do Ohio State, optou suas instituições, em caso de parte de lideranças, pela negociação de classes e não pelo confronto de classes lutando pelos seus princípios de emancipação. Foi negociado sem parmesas em comitês em ganhar direitos, aumentar salários, os lideranças das direções segurando as greves, segurando a consciência a ser adquirida de confrontação de classes, de convergência, negociação de classes, reconciliação de classes. Esse é um dos problemas vitais, dos problemas que vivemos hoje com a desmobilização do movimento comunista internacional. é a rendição planejada e voluntária das lideranças e instituições representativas da classe trabalhadora naquele período da bonança dos direitos, da bonança do valor real aumentado dos salários. A troca que foi dada. A classe trabalhadora deixou de construir o seu papel de antagonismo institucional do capital para aceitar a ligada do capital, que durou 30 anos e o mesmo Estado que concebeu é o mesmo Estado que retira. O mesmo parlamento da mesma deputada e senadora que reconheceu o direito do Brasil, retirou o direito do Brasil. Tem seu papel no Estado. Como traditório, ter um Estado bom e um Estado mau da mesma forma que fiz referência ao bom capitalista e ao mau capitalista, não há Estado bom e Estado mau. Há um Estado que atende a sua função social, a reprodução de uma barra era social. e ora pode coincidir alguns grandes benefícios com a lógica que ele protege e estimula, ora coincide, ora contraria. E quando contraria, é assim, não passa de mágica. Não precisa nem mudar a legislação ou os mandatos que dão em exercício. Nesse sentido, o Estado tem essa na poeira. A função que a gente vê se desce do Estado pode ser uma contracorrente isolada, indivíduos. Falei aula aí e não diria, né? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não contra a tudo. Não. Não contra a tudo. Não contra a tendência. Não é não. Na contra a tendência. Está claro? Veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Essa questão de ocupar o Estado para tentar mudar a natureza do Estado é uma coisa que ontologicamente é impossível. Impossível porque o sistema dessa totalidade social se moldou no desenrolar da história por essa necessidade de adequar o Estado que sempre exerceu a mesma função dos outros modos de produção a um Estado dito democrático. Mas é a democracia do capital. É a realização dos interesses prioritários do capital contra o trabalho mesmo que o trabalho não perceba e mesmo que as forças esquerdas sejam ganhas de uma política de negociação e reconciliação de classe. E ignorando o antagonismo imanente ontológico de classes que só vem da exploração da outra num acordo num signo de classes agônicas. e se transformou é a coisa possível. Se transformou como a gente achava que um trabalhador da direção máxima do Estado poderia reverter o desenvolvimento do capitalismo brasileiro que beneficia a classe trabalhadora. É uma ilusão sem qualquer fundamento histórico. É sem qualquer fundamento ontológico. Não tem nada a ver com o Marx nem com o Marxismo. E muitos até hoje ainda permanecem percebendo nesse entendimento. Porque ele é uma personificação. Ele tem que manter o Estado da função que ele exerce dentro da reprodução do todo. Ele vai fazer e fez sem ficar vermelho. Sem se envergonhar. Ele não só fez mas foi ganho pela ideologia dominante. O Estado não só ou o capital ou o sistema não só utilizou para seus benefícios e interesses como não ganhou um aviado. Convicto. O Marx e o Lula deram convicto capitalista dizendo que defende os trabalhadores. Não, defende os trabalhadores e o Estado também defende. Não pode acabar com a classe trabalhadora. Olha só. Está defendendo a participação da classe trabalhadora para se explorar no boxe o mente. Porque todos os trabalhos que você fez foram conquistar as lideranças, conquistar as entidades, destruir o movimento radical em Paris. não foi bom. O que eles fizeram? Não me perdoe se tem algo mais. Não, nós temos elementos de sódio para criar um debate. E olhem que eu tenho elementos de sódio todos os jornais foram salvados um jornal direito. Está lá. Todo dia eu recolho artigos para levar para a sala de aula. Todo dia eu recolho. É só saber ler o que é o fundamento da sociedade, o que é o papel do Estado, o que é a personificação do capital, o que é a relação estrutural e capital. Tudo que eu estou dizendo para vocês, que mensagem nos traz para a discussão é para nos capacitar a entender o que fizemos, os fracassos que realizamos, tirar lições necessárias e construir alternativas. Toda crítica eu faço não é para denegrir, não é para diminuir as pessoas que se envolveram até, honesta, ingenuamente nesses processos. É que nós temos que ter clareza histórica para usar nossas energias para uma construtiva, para uma positividade para o mundo. não colaborava a negatividade do capitalismo destrutivo e infraestrutural para acabar com a humanidade. Não tem mais nem tempo. Não dá para ficar em cima do lugar e esperar o que a gente faz. Começaram com isso? Eu vou acelerar para a gente encerrar para ficar algumas outras ideias para amanhã. Tem que ir a outra, não vou botar a capacidade de adição de vocês. o que é fundamental para a gente entender além de diversos outros elementos. E eu queria dizer para vocês o seguinte, essa é a minha exposição mais anáquica, insuficiente que seja. É no sentido de mostrar que há uma discussão, que não está circulando na mão de muita gente, através desse falareio capital. que é fundamental. Mas porque eu vi dois livros, um livrinho e outro, ainda até para apresentar. Porque tem um amigo que nos concorda com suas téticas fundamentais é de uma profundidade de tentar revirar tudo que liga a cor a mão que é fundamental para a gente se reerguer na oficinidade da luta de classe que a gente não faz mais. Isso que ele faz luta de classe é dentro do reformismo, é dentro da democracia burguesa, não ameaça em nada. Não toca nas questões fundamentais, o que é mais fundamental? Não ameaçar para ameaçar. Não toca nas questões fundamentais. E para concluir o que eu queria dizer, que mensagem nos coloca a essa questão e não tenho como ficar insensível a ela, é que nós vivemos um momento de uma viragem também das estratégias da luta de classe. Ele vai dizer, inclusive, e é muito interessante, um outro livro, que é O Poder da Ideologia, um capítulo lá que ele chama A Base Material da Solidariedade. É interessantíssimo. Ele vai discutir toda a base material histórica e o objetivo do reformismo. Ele vai dizer, o reformismo predominou porque tinha todo o processo de atendimento para algumas demandas da classe trabalhadora, gestados pelos seus próprios representantes, que favoreciam a possibilidade de computação da classe trabalhadora. O capitalismo mesmo, que estratificando, dava com algumas camadas dos trabalhadores, lascando o terceiro mundo, aumentando a taxa de exploração do terceiro mundo, mas até nós só vemos a ponto do desenvolvimento. A gente não vê as condições quando a gente está tratando de Estado. Nós caímos nesse vício analítico também, do que as coisas são, o que são, não o que a gente quer ver. Então, ele está dizendo o seguinte, o reformismo teve uma base objetiva, teve uma base histórica em que o capitalismo esgotou até o africano. Vem desde o verbo de sai. Esgotou o africano. E ele esgotou por conta da reação e combate da classe trabalhadora. Acabei de dizer para vocês que a classe trabalhadora para conseguir os benefícios do Alfredo State foi derrotada. Voluntariamente se rendeu. Então, veja, o que o próprio esgotamento do Alfredo State é produto da crise do próprio capitalismo. Que hoje já não tem mais condições de sequer dar uma base material para alimentar o reformismo que administra melhor o conflito de classe, que era muito bom o capitalismo. Diz para vocês, ele também tirou vantagem. Hoje, a própria crise está exigindo do capitalismo uma taxa de exploração que agora não tem mais nem a diferenciação entre o primeiro mundo e o segundo mundo. Terceiro mundo. Agora, ele vai começar a falar. Há uma tendência, uma equalização da taxa de exploração. Se na classe trabalhadora, se for que assim, o penário, que conseguiu voltar a graça de exploração, na época do Alfredo State, a taxa de exploração, atenção, eu falo em taxa de exploração, eles eram explorados. Mas se aqui eram explorados em 20% de taxa de mais-valia, lá podia ser 50. Entenderam a diferença? Mas eles ganhavam, porque aqui dorava muito mais a sua própria energia vital, condições materiais, vivas, do que eles que usufruíam dos benefícios capitalistas. Mas anos eram explorados. O que o mestrado está dizendo é que com a crise estrutural, mesmo essa diferenciação que sustentavam uma adesão da classe trabalhadora, parte dela. Parte dela. Não parece, viu? Para não parecer que para um tom, vamos dizer, pacífico. Uma das medidas, na época do Alfredo State, a aliança de classe feita com os sindicatos e com os partidos operários, foi reprimir a ala radical. Teve gente que reagiu a essa rendição, a esse acordo negociado. tem setores da classe trabalhadora que lutaram contra, mas houve uma repressão, violência policial brutal para aniquilá-los e deixar a ala negociadora ser a verdadeira representante da classe trabalhadora. Então, dizem que não houve reação. Estou falando que predominou. E aquilo que está acontecendo também agora. Ganhar para dentro do Estado o que pode, lascar os mais radicais e os mais combativos. Mesmo mecanismo. Mas o que eu estava querendo dizer, escapou a ideia, cansado já. Mas vou colocar a seguinte questão. O que eu vou dizer? Nessa crise estrutural, o próprio Estado e o capital, o Estado formando com o uso do aparato jurídico legal, da política. Mas o próprio capitalismo não tem mais gorduras de produtividade nessa esfera necessária para suprir as demandas de uma massa de trabalhadores em desemprego crescente. O problema da explosividade social está sendo estimulada pelas próprias medidas saneadoras do neoliberalismo. Ao invés de neutralizar, as medidas do Estado estão intensificando a médio e longo prazo uma explosividade social que, de acordo com aquela afirmação como eu falei, que nunca uma identidade absoluta de dominante e dominado, uma hora vai explodir. Está lutando pela própria sobrevivência. Pode ser nem que leve ao socialismo, leve ao barbárie, mas está fugindo o controle. Porque aquela legitimidade legitimidade do capitalismo constituindo a sua fase de maturidade e ascendência hoje está sendo desacreditada. Hoje o próprio capitalismo não dá conta de manter a reprodução social mantida nas desigualdades das desumanidades. Ele não só está tirando a capacidade de participação do trabalhador nos benefícios da produção, como ele está eliminando a possibilidade de existência da classe trabalhadora, parte da classe trabalhadora, parte da classe trabalhadora. É muito interessante uma passagem de meio do que ele vai falar. A gente não tem que ter preocupado por salário alto, salário baixo. Um dos elementos fundamentais de medida de como é que está sendo tratada a classe trabalhadora pelo sistema é o fornecimento das condições da sua existência social. Não é se ganhar muito ou ganhar pouco. Já passou essa fase. Na crise, o desemprego estrutural que é irreversível, não vai dar tempo para usar os argumentos suficientes para isso, mas é irreversível. Tem uma margem de deslocamento e de reabsorção. Mas do ponto de vista tendencial e universal, é irreversível. Quem deixou de trabalhar só vai voltar a se trabalhar em condições muito piores, ganhando muito menos e com muito mais estabilidade, ameaça da sua própria existência enquanto relação assalariada, que sustentou o capitalismo como um mote de convencimento. Trabalha que a gente vai ter, trabalha e você come. Funcionou até a classe trabalhadora ou pode ser empregada? Agora ela se cleta e tem espaço de suprir sua própria existência através da relação assalariada, dado o ponto dominante do capitalismo. Então veja, tanto a exclusividade social no aumento dos problemas, como o agravamento da condição de existência da classe trabalhadora. E o próprio capitalismo não dando conta de solucionar e nem estender os efeitos saneadores das suas contradições, coloca num curto espaço de tempo, pode ser, sem deligiana, inclusive, parte do tempo histórico. Porque não há mais muito mais do que se desenvolver e os desenvolvimentos estão sendo destrutivos das condições da própria permanência por mais longo tempo do capitalismo. Por isso, para mensagens, as condições objetivas do desenvolvimento da crise do capitalismo, que não é claro, disse, não fomos nós que provocamos, não fomos nós que impulsionamos a crise, é a própria lógica, eu acho que o capital que redomine sobre como funciona. A própria lógica da reprodução do capital, que nem controlável, que não tem barreiras, que ali é anti-maxal, uma contradição viva, produz o que o homem precisa e destrói o homem, a humanidade em uma instância, o próprio desenrolar desse processo, impede retomar-se projetos e táticas políticas do passado. Impede qualquer reunificação do ponto de vista da consciência revolucionária, agora estou falando dos revolucionários, que querem superar o capital, construir uma sociedade superamplificada, governadora dessa. Impede que lutemos por direito e achemos que com a expansão dos direitos a gente vai atenuar a exploração. Impede a retomada de um projeto neotenesiano de desenvolvimento mais democrático da distribuição da riqueza. Impede a uso pela expansão democrática, que era uma outra mistificação que tem pessoas da maior estatura na sociologia, na política internacional, como a aventura de Sona Santos, e só basta expandir a democracia. O problema é expandir a democracia. Não basta mais. E isso não é testarmos falando aqueles programestados desacreditamos de boa aventura. É olhar o mundo, é nos capacitar a reconhecer as condições, as redes gerais que movem esse mundo real que vivemos e que somos vítimas e devemos tornar sujeitos ativos para transformar esse mundo. nesse sentido, para concluir, ele vai dizer a luta reformista perdeu sua base histórica, a luta reformista não consegue sequer dar ligadas mais ou realizar nem mesmo as lutas parciais que o capital não comporta, não absorve, apesar de conceder uma coisa aqui e outra ali. Mas não é um caráter universal que cria uma legitimidade mais generalizada. É favorecer uma categoria contra as outras. é degradar o trabalho e criar uma camada de força de trabalho elitizada qualificada. Não é destruir a educação pública em tótono, mas é criar centros de excelência em uma camada de obras de educação superior ganhando nada, sabendo nada e se formando com nada. Ele continua tendo políticas para tudo, mas o que eu quero sinalizar para vocês é a mudança do conteúdo, a mudança da finalidade. E nesse sentido, o meu Estado vai falar não tem mais condições sequer, mesmo sabendo do resultado fracassável das lutas parciais pelas lutas parciais. O direito pelo direito, a democracia pela democracia. As lutas parciais que nós podemos e devemos fazer e devem ser identificadas não é qualquer luta parcial porque a gente vai ser derrotado e vai estar nos desviando dos verdadeiros confrontos a articular as lutas parciais que podem ser conectadas com a luta para a superação do capitalismo. Nesse sentido, o foco do debate, o foco do enfrentamento tem que recuperar o confronto e o antagonismo de paz. Tem que recuperar o combate ao Estado, mesmo que tenhamos que participar eventualmente de processos dentro do Estado. o combate ao capital e não ao neoliberalismo. Ao capital na sua essência da exploração e acumulação da riqueza através da exploração de ser humano para ser humano. Homem vira um homem. E não o capitalismo nacional que se alia com o capitalismo como o imperialismo americano ou outro qualquer que está graçando solta em organizações e movimentos de maior valor. E eu dou o nome consulta popular, NST e daí por diante. Veja, eu estou sinalizando algumas das estratégias que estão apaixonando pessoas valorosas que querem contribuir para a superação do capital, mas pela análise, pela compreensão, pelo reconhecimento da superficialidade dos conflitos e desafios que nós temos estão indo para um desvio de energia de confrontação de classe. E mais que isso, não só estão se desviando, estão fortalecendo a ordem e deseducando a classe trabalhadora. Não trazendo para a classe trabalhadora as afetivas confrontações que ela tem que se preparar para poder resistir. enquanto ser humano. Acabou a conversa. O capital nos impôs isso. Não é uma pressa, uma ansiedade revolucionária. Muita paciência. Mas reconhecendo os verdadeiros desafios e se preparando para dar conta deles. Nesse sentido, que Marx tem, no meu salvo, tem um dos capítulos mais importantes, que eu enfio o livro, que é o capítulo 18, que ele até publicou separado, não sei o que a editora fez, mas está publicado separado para que você quiser ver. chama atualidade do sensível socialista. O que que quer dizer isso? Atualidade, não que ela saiu do cenário mais sóbrio. Porque agora ou é ela ou não é nada. Ou é ela, ou é a destruição da humanidade com a gravamento e aprofundamento das contradições do capital e da forma da relação capital-gradável. Agora, se coloca com necessidade de a gente parar para pensar na transição. Parar para discutir, elaborar a crítica, fazer autocrítica, aprender a tirar as lições da história. Para construir, a positividade de uma alternativa ao capitalismo e não ficar irredado, consumido para fugir circularmente das negatividades que o capitalismo produz. Porque nós não seremos capazes de evitar a tendência quanto for capital e capitalismo, ele é dominante, incontrolável e onipotente do ponto de vista de todas as relações que estão subordinadas a ele. E, em última instância, mesmo com as suas particularidades e mediações diferenciadas. Então, nesse sentido, muda, porque ele sinaliza para a gente o que é mais importante no processo toda essa discussão que está muito calientada. Eu corro o risco de não apresentar devidamente o que ele coloca e gerar a compreensão de vocês no próprio pensamento de mensagem. Última coisa que eu quero fazer, tentei e provoco vocês para ir para essa discussão ler os textos originais, os demais que ele indica, outros demais que ele. Porque ele coloca a qualidade dessa discussão na crise estrutural, na transição e na necessidade da ofensão socialista. E, nesse sentido, a luta é pelo socialismo. Como fazer? Ele não diz e nós sequer nos tomamos capazes ainda de reconhecer a necessidade dela. Se quer ter uma fórmula pronta para dizer amanhã o condição. Não é assim. A nossa tarefa, enquanto militantes, professores, estudantes, indivíduos sociais, revolucionários, queremos ser, não é? A medida que somos, hein? Mas queremos ser, então eu tenho que fazer todos os, tomar todas as medidas e escolhas nesse sentido. é enfrentar o mundo como ele é. Reconhecer os seus fundamentos do antológico para eles nossos desejos e subjetividades. E construir uma alternativa positiva a essa degradação do próprio âmbito, das desumanidades que a gente vive e que não tem paradeira nessa ordem. Não tem limite, não tem falado, inclusive, na sua distrição. E para isso tem que começar já. É no dia a dia, nos objetos de estudo, é o retorno às obras clássicas, é o retorno ao estudo teórico que não é cademicismo, é luta contra a ignorância revolucionária, porque nossas gerações são ignorantes e deixando bem de estudar. Eu ainda tive um pouquinho mais, é o mesmo assunto do tio, na minha militância dos anos de 70, é mal para saber militar contra o tal batista para participar de um movimento estudantil. Toda tem o negro típico e o instrumental, não tem o liso. Eu tive que retornar que todos nós temos que fazer um movimento de reeducação, de nos apropriar de uma teoria revolucionária para nos transformar em uma verdadeira revolucionária. Não é só fazer, 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 ou, a pergunta final termina falando nisso, que todos me fazem, eu faço a mensagem, já deixei de fazer, quando lhe fiz, o que fazer? Se não temos o que fazer, não tem como reconhecer. Esse é um tipo do tal. Nós temos que acompanhar o desenvolvimento da história e o sujeito tem que interagir na história para se transformar para transformar a história. Não é porque a gente sabe o que vamos dizer e nós vamos conseguir realizar essa positividade na história. Nós temos que pegar um movimento de reeducação, só isso. Muito obrigado. Aplausos. 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 Obrigada. A hora dez. Que horas dez? São cinco minutos. São as oito. Então dá. Oito horas? Não. Eu cheguei às oito. Vamos lá. Vamos lá. Respira fundo. O professor é muito bom poder ouvir assim, né? Muito bom mesmo. Uma crítica muito cáustica. Eu acho que esse é o processo mesmo, né? De mexer com os brilhos e com o pitamento de você pra falar não é simples, né? Então foi muito bom. Eu adotei muitas coisas. Acho que eu teria aqui umas belas perguntas. Mas eu não vou fazer isso por tanto tempo. Não, mas é isso. Mas não é básico de diagnóstico. É pra alternativo mesmo. É uma pergunta, né? Assim, em várias, eu queria fazer três. Assim que eu acho que eu posso tentar articulá-las, né? Mas, porque a senhora também não decidiu, né? Pra oportunidade. Eu vou tentar vir amanhã. Porque eu também tenho uma relação de trabalho alienado. A política fica dificultada, né? Pra dar essa resposta também. Mas vamos lá. É... Sério. Primeira pergunta. Reconhecendo que o capital é o dominante estrutural da relação de exploração, se é possível hoje, né? No contexto do capitalismo, construir espaços de auto-organização dos trabalhadores, né? Se não for... Se possível, quais são esses espaços que a senhora é a segunda? Se não for possível construir espaços de auto-organização, como é que a gente vai fazer as mediações concretas de transição? Em que espaço, né? A segunda pergunta... É... Só isso? NÃO! Só uma pergunta! É... Considerando, né? A luta de classe global, em показadores, coloca o limite neto de reproduçã ampliada, a contradição entre o estado nacional e a expansão global. Como é que é possível reverter ou amenizar ou mediar As manifestações mais nefastas do imperialismo fora do Estado Nacional Por exemplo, desnacionalização das riquezas e das terras Como é que a gente vai mediar o conflito do imperialismo sem o Estado Nacional Se é possível impedir a exploração da classe trabalhadora americana nas terras brasileiras Como é que a gente faz essa luta sem essa mediação E terceiro, se é possível construir horizontes revolucionários Na luta por resistência de direitos frutos da dinâmica da luta de classes Se a luta por resistência, ela pode apresentar horizontes revolucionários Ou por exemplo, redução do salário Agora está colocada a possibilidade de você ampliar a jornada de trabalho ao ver de reduzi-la A luta pela manutenção da jornada, ela pode apresentar um horizonte revolucionário Ou ela está sempre enfadada ao insucesso Se é possível criar essa mediação através da luta por resistências de direitos constituídos E aí quem não votou, aí depois passar aqui e pegar a samba comigo, tem que anotar, tem que vir aqui E tem que também assinar com o NG, senão não vale Aí tem a outra, tem aqui Aí um por um vai vir aqui Agora só um comentário, tem uma pergunta Sobre a questão dos espaços de organização Um debate que Marx faz com o velho Sazonit, meio que o antirrussa Ele coloca a dimensão das comunas tradicionais russas Apresentarem alternativas concretas de construção futura Do que se poderia ser uma alternativa a um modelo de organização do capital Se a senhora concorda com isso Se as formas, que é o que ele chama, formas evoluídas de tipo arcaico Arcaico não de ultrapassado Mas formas evoluídas historicamente experienciadas Se é possível se ter experiências de auto-organização possíveis de apresentar esse horizonte Só disso Quer instalar mais? Um alto, posso responder um pouco depois? Alguém quer mais? Só, só Primeiro, na caracterização da aula É que deixa todo mundo sem ponto mesmo É, como eu sei, né? É Mas, vou começar nesse clube aí Só no comecinho da fala na cidade Ele trabalhou mais na análise de pensamento do Marx Do Marx e do Engels Aí, o que eu faço é que ele também escreveu sobre o Estado E a obra dele, o Estado e o Poço, é muito baseado no Marx e no Engels Que ele, inclusive, aponta que é necessário fazer situações muito longas Para que não se enfrenta o essencial dos argumentos dos originais Então, ele, esse livro, ele vai colocar que o caminho que o Estado deve percorrer até o seu definhamento na sociedade comunista E eu queria se saber, esse senhor tem desacordo com a etapa do socialismo Se a etapa do socialismo é mais ou menos como ele falava naquela obra Ou, ou, uma outra, uma outra posição, uma outra Qual seria esse, qual é o ponto, todo esse acordo Se o acordo e qual é o ponto de convergência São um, dois, três, 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 quatro, três E o que tem que fazer mais é que o curso O que tem que fazer mais curso? O que tem que fazer mais curso? O que tem que fazer mais curso? O que tem por andar, até bom? 100 milhões de vocês, comércia, tomando em cinco dias Só para começar, só para começar A gente precisa sair, que eu tô com medo desse tipo infiel O problema, que eu tô falando do mundo Se ela for a terceira guerra mundial, a gente recuperaria a capitação, recuperaria a... E a Cecília, a terceira guerra mundial, a terceira... A quarta... A terceira é sinistra. Imagina aí, vai ser doideira. A gente leva... Professor, a gente pode levar a professora? A gente pode levar a professora? Não, não. Não, não. Não, não. A gente acaba decidindo ser doideira. Ah, tá bom. Sobre a questão da mais-valia, ela se realizava no consumo, né? Que hoje a gente consegue perceber, até você mesmo que citou, no mesmo que ele fala da questão da destruição da riqueza, né? Então, se... Como se... Então, a mais-valia, dentro desse processo, ela não estaria se realizando com a destruição da riqueza. Ela não é o consumo isso, né? Além do consumo, além do consumo que é necessário para a reprodução da vida mesmo, né? Que é esse consumo. Mas... Mas a renda que você está mais-valia, ela teria que se dar diretamente pelo consumo, já que existe a destruição da riqueza, né? E ela faz parte, hoje, né? Inclusive, da própria reprodução do sistema capitalista. Porque como é que, como é que se dá, a entrada de contrato, do que está em mercado, que a polícia ele está colocando, principalmente, se essa questão ainda está, já, a distribuição da vizinhança nos chamais, dentro da política do sistema. Como é que o estado entra no mercado? Acho que em casa há muito tempo. O complexo industrial militar que vai se utilizar para o planeta capitalista, né? E aí vai colocar isso... Não, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá... Acho que ela vai falar melhor aqui. Mas não é, não, tem mais início aqui, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Gente, aqui, tem uma tarde, a unha aberta. É, diante dessas mudanças do capital, dessa crise estrutural do capital que a gente está vendo uma série de divergências dentro do próprio marxismo, diante da conformação da classe trabalhadora, que a gente coloca, só na qual é a modificação da atualização desse processo, né, E aí alguns teóricos, principalmente brasileiros, colocam que há também uma ampliação dessa classe trabalhadora a partir dessa nova cultura, e faz uma análise também muito bem dessa crise estrutural do capitalismo. Essa mesma análise de cada um dos mais lados, que é o que você utiliza, mas agora traz uma outra leitura da classe trabalhadora, e coloca, então, claro, agora a classe que vive o trabalho, faz uma ampliação total dessa perspectiva. Queria saber como é que a senhora vê essa noção da classe trabalhadora hoje, se realmente há, e como arrebate essa crise do capital estrutural na classe trabalhadora hoje, né, com a formação da classe trabalhadora hoje. porque... Óbvio? Bom, veja o primeiro assunto e o sexto, a willkommen todas as perguntas, né, Acho ótimo, vamos pensar junto. algumas coisas eu não vou tentar pensar com vocês, mas... tem coisa aqui que talvez perder tempo para poder pensar, né, mas vamo lá. Só na questão da autogestão, eu estou traduzindo aqui... Autogestão dos meios de sobrevivência, pode ser a farda, pode ser a trânsito, pode ser qualquer atividade, no sentido da autogestão dos meios da sua própria reprodução. Por isso que eu estou usando o termo que está mais em uso nessa discussão dos cargos ocupados, das cooperativas. Autogestão é até mais restritivo, mas também é organizativo também, como se fosse um partido ou um movimento. Há uma organização nesse sentido, não só no âmbito de econômico, mas em toda organização política, você só pode entender a realidade. Eu vou partir daí, então. Uma das questões que o mensagem traz à discussão, de uma forma que precisa ser mais investigada, eu estou estudando mensagem desde que comecei o doutorado, vou estudar para morrer. Porque tem muita coisa, muitos aspectos que têm que ser investigados, não é uma coisa que você lembra o meu nome, entendeu? Eu peguei a tese de controlabilidade do capital e construí todas as mediações e fundamentos para ele afirmar essa tese. Tem uma discussão que está dentro do livro, que eu não teria que passear por ela, que é sobre a questão de quais seriam as formas mais adequadas, de meio de organização da classe trabalhadora, a nova conjuntura da crise estrutural. Ele vai fazer uma crítica profunda aos partidos e sindicatos. Ele vai fazer uma crítica profunda, não é dizendo que foi certo, não sei se vocês erraram esse título, essa síntese vai ficar mais fiel ao partido e não dá. Ele está fazendo, ontologicamente, uma crítica demolidora, demolidora na questão histórica. Ele vai dizer que tanto os sindicatos que conhecemos, como os partidos que conhecemos, foram instrumentos da classe trabalhadora, gerados, constituídos e utilizados pela classe trabalhadora em um período que caracterizou um período das lutas defensivas. Então, eram mediações necessárias, que muitas vezes foram extremamente combativas e radicais, mas que tinham um condicionamento na sua própria natureza institucional. Era para ser a mediação da negociação entre Estado e capital, ou a classe trabalhadora entre o seu representante político, o comando político do capital, que é o Estado. E, muitas vezes, sentando o Estado, o capital e o trabalho, que são muitas formas mais comuns, recentes na democracia, como é que é a Câmara Setaniaia, mas sempre outras coisas que fazem acordo coletivo. Veja, o sindicato serviu na luta defensiva para lutar, para se defender da redução do salário, para reivindicar direitos de proteção ao exercício do trabalho, para ter benefícios sociais do ponto de vista da qualidade e produção de vida. e sempre pedindo, reivindicando aquilo que mudava a natureza da sua condição de classe na estrutura social, ou o lugar que eu ocupo na sociedade. Eu produzo e tenho que negociar o tempo todo, através do sindicato do partido, as concessões, os reconhecimentos que o Estado nos fornece. Então, nesse sentido defensivo, ele vai dizer, serviu no período anterior. Aquele sindicato estruturado de forma burocrática, regulamentado, dominado pelo Estado, e é dominado pelo Estado, independente que ocupa. Aquele sindicato, você sabe que já teve um sindicato que tentou fazer uma política mais autônoma, mais combativa e enfrenta com os problemas dentro da sala da diretoria, do estatuto do sindicato. A gente teve uma experiência brutal, saiu, ficou bom e saiu. Então, a gente tinha que gastar mais energia lutando dentro do sindicato, porque lutando com o homem, captava outro Estado, para poder fazer o trabalho autônomo de combatividade. Então, o que ele está querendo dizer é que esses instrumentos já foram ultrapassados porque a história se movimentou e colocou novos desafios da ofensividade socialista para a classe trabalhadora. Não dá mais para resistir apenas. Resistir tem que significar retrocesso e fracasso. E o capitalismo está encontrando em risco a nossa existência. Agora, a gente tem que estar ofensivo a construir a alternativa, lutando pelos confrontos reais, classe e, vamos dizer, antagonismo de interesses emancipatórios. Para isso, ele não detalha. Ele coloca os limites desses instrumentos e limites hoje que levou a crise para dentro do sindicato, que levou a crise para dentro dos partidos. Para quem milita ou quem limitou, sabe a dificuldade de que aquele partido, no formato marxista-leminismo, que foi criado na época de Ramos Al-Russo, atuar de uma forma eficaz na contemporaneidade da democracia burguesa atual. Eu militei partido assim. Centralismo democrático, interioridade teórica, uma série de coisas que se reproduziu no modelo daquele partido que, naquelas circunstâncias histórias, teve que adotar aquele formato. A gente apenas reproduz, transfere do momento histórico distinto para ações e realidades distintas, com mesmo formato burocratizante, hierárquico e castrador da criatividade, da crítica dentro desses partidos. Eu falo com autoridade e com experiência. Então, veja, esses modelos não servem mais para os desafios que nós temos agora. Não é que abre mão da necessidade. Ele não é contra partidos. Ele faz partidos, esses partidos não. Eles não vão cumprir, não vão dar conta. Ele fala nesse sentido. Não vão dar conta de atender as novas necessidades de organização conforme o de classe que ofensia o socialista necessita. Nós temos que criar novas mediações. Como, quais? De que forma? Tem muito disso. Mas ele anuncia a necessidade, a superação dos modos anteriores, porque mudou o contexto da luta histórica. Então, tem que mudar as mediações. A autodeterminação é a ausência de relação? Não. Não. Imagina. Imagina. A autodeterminação tem um poder superior que determina, além da sua vontade, o que é necessário de fazer para a informação social. Mas relações tem que ter, claro, em todos os sentidos. Se é classe trabalhadora, como é que vai organizar os produtores livremente associados? Vai ter organização. Vai ter divisão de funções. Mas não hierárquicas. Não de dominação. Entendeu? Então, veja, o nosso desafio é esse. É fazer uma crítica contundente. Que a realidade exige. Não é que eu quero brigar com alguém. Ou alguém que é brigar com o seu partido. A crítica contundente é toda a castração da crítica. E da autocrítica. Que os partidos não perdem. Eu sei disso para sair para criticar. Tinha que sair para criticar. Aí eu digo isso porque eu conheço os olhos que estão aí na nossa. Menos com a máfia. Menos com as aliações de poder, região, região. A estrutura institucional. A gíremis histórica. E a finalidade são outras hoje. Por isso eu sempre queria criar os membros. Ele tem muita, vamos dizer, mensagem no caso. Ele olha com muito carinho. Com muita atenção. Até valorização dos movimentos sociais. No sentido de que são formas alternativas de organização. Que fazem as costas do partido sindicato. Muitas vezes contrariando. Nesse sentido de ser uma forma alternativa. Ele vê com bons olhos a proliferação desses movimentos. Que não se submetem à direção dos partidos e dos sindicatos. Mas ele também faz, em outra passagem do livro. A crítica aos movimentos sociais. Que não pode ser a substituição da necessária organização da classe trabalhadora na totalidade. Temos aqui uma questão única. Questão única que não resolve só o problema daquela movimentação, daquela organização. E não pode ser a questão universal da movimentação da classe trabalhadora. Mais por aí que ele vai fazer a crítica dos movimentos sociais. Tá? Será que você precisa bekommen um graduação da posição civil? Existe o Diablas. Mas é muito rồi, mas é muito ruim. Fale o Diablas é um exemplo. Minhas pedagas mas sendiri nuda se Destinem zugladas e sim duas 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 coisas. Obrigado.